Pode falar. O que você quer falar comigo, é? Você também. Nada escapa ao velho Pepe. Te conheço desde o outro carnaval. Vai, vai, vai. Desembucha, desembucha logo. É. É uma notícia boa, pai. Um convite que eu recebi de um criador amigo do Ruth. Coisa de prestígio. Não enrola, não enrola. Vai, vai, vai direto no assunto. Tá. Bom, ele tá querendo investir num reprodutor. O senhor sabe, um garanhão de qualidade. E tá querendo que eu acessore na compra. E... E... Ele tá querendo fazer essa compra... na Inglaterra. Uma viagem rápida. Uma semana. Não é mais que isso. Como? Você vai abandonar os seus filhos só por causa dessa viagem? O que é isso, seu Pepe? O que é isso? O que é abandonar? É só uma semana, pai. Ah, sim. E por acaso? A Bruna não vai com você nessa viagem, não? Vai. Ela decidiu ir comigo pra me dar uma falsa, hein? Uma falsa. É uma semana aqui, outra semana lá. Pode também não querer voltar mais. E com isso, ela vai conseguindo o que pretende. É afastar você de mim e dos seus filhos, né? Pois é isso que a Bruna quer. Afastar você e dos seus filhos. Não, não, não. Pera aí, pai. Pera aí. Eu não tô conseguindo acreditar no que eu acabei de ouvir. Pois acredite. Acredite e abra o olho. Porque eu tenho aguentado isso muito tempo. Mas agora é demais. Agora é demais. Viajar pra Inglaterra. Pro outro lado do mundo. Que outro lado do mundo, pai? Que absurdo é esse? Eu tô indo pra Inglaterra, mas podia ser pra São Paulo, pra Recife, pra Bahia, sei lá. Vai ser uma semana, de qualquer maneira. Seu Pepe. Eu não tô indo de carroça. Eu tô indo de jato. Vai ser uma boa oportunidade pra mim. Eu tô indo a trabalho. Eu sei. E vai ser uma boa oportunidade pra Bruna. Vai. Porque eu sei como é. Vocês dois sozinhos lá no estrangeiro. Ela mostrando pra você as coisas que você não conhece. E vai ser encantando feito um boiaçu. Não vai acontecer nada disso, pai. Eu não sou nenhuma criança. Pior. Pior. Porque criança vê e entende as coisas, mas não sabe explicar. Agora você não. Você vê a Bruna, você fica cego, surdo e mudo. E pior, tapado. Tapado. Eu não sei. E parece que é uma bruxa que tem feito isso, desse jeito. Ei, ei, ei. Você tá falando da mulher com quem eu vou me casar. Que vai morar aqui. E que vai cuidar dos meus filhos. Vai cuidar dos meus filhos. E vai cuidar dos seus filhos. O que que é? Você vai cuidar coisa nenhuma. Eu conheço essa mulher. Ela, olha. A Bruna não gosta de criança. E pronto. A Bruna sempre foi super carinhosa com os meus filhos. Tá sempre preocupada com eles. E eu já tô ficando cansado dessa sua prevenção contra a minha noiva, sabia? A gente achou esse palinho lá na orca, pai. Ele tá com a patinha ferida. A gente trouxe pra você curar ele, pai. Ah, então vamos ver. Olá, rapaz. Como vai você? Deixa eu ver qual é a patinha. Não é essa? Ah, tá aqui. Achei. Não é nada grave. Um ferimentozinho à toa. Como eu vou ir pro seu consultório? Vamos. Vamos lá. O pai vai fazer um curativo. Vamos lá. Te ajuda a lavar as verduras, vô. Obrigado, amor. Obrigado. Não, eu acho. Isso aí, papai. Tá bom brigando. Obrigado. Eu, eu e o teu pai brigando? Eu... Que a face bonita. Olha só o tamanho dessa face. Já sei. Você pegou naquele canteiro assim do lado esquerdo. Não muda de assunto, vô. Eu vi sua cara, a cara do pai. Precisa disfarçar pra mim, não. Ele voltou esquisito da tal festa. Fica assim cada vez que passa mais uma hora com a bruna. Não é uma hora com angido, tá bom. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu era ruim.